Oi gente! Hoje nós vamos falar sobre nossos filhos de quatro patas. Roda a vinheta! Bom gente, esse é Pulga e esse é Costalinha. A gente vai falar um pouquinho da história deles. Pulga, eu tenho, vai fazer 5 anos em dezembro. Eu peguei ele quando eu estava indo comprar ração para o porquinho da Índia. Eu tinha 4 porquinhos da Índia. E aí eu fui lá comprar, aí eu vi essa bolota do tamanho de costalinha no pet shop com a gaiola cheia de gato. Eu me apaixonei, foi a minha primeira vista, mas eu fui meio resistente a pegar ele, né? Porque eu não queria ter outro bicho que já tinha 4 porquinhos da Índia. Só que minha namorada na época ficou também apaixonada e vamos levar, vamos levar, vamos levar. E acabou que a gente levou. Como o Nath era minha amiga, ela ia direto lá em casa e acompanhou o Pulga pequenininho. Pulga era uma peste. Pulga era aquele gato que a pessoa estava lá passando a roupa, ele se pendurava na roupa. E ele corria, mordia a perna das meninas que iam lá em casa, que a gente morava perto da faculdade. E era a maior coisa. Pulga é aquele gato que gosta muito de colo, né mãe? E ele fica quietinho. Ele na verdade até pede colo quando está no chão, sabe? E com o Estelinha ainda não está muito acostumado. Quando dá para o Estelinha, está aqui doido para sair do braço. E aí mãe? Para explorar a casa. É o dengo da mãe. Eu mimo bastante ele, né? Ah, gente, chega a ser insuportável tanto o dengo. Pensa naquela criança mimada. É Pulga. Mas eu digo que por 10 é Pulga. Pulga! O nome Pulga foi porque quando eu peguei ele tinha muitas Pulgas. Muitas Pulgas. E aí eu acabei botando Pulga e pegou. Todo mundo achou estranho, mas gostou, né? E ficou Pulga. Às vezes eu estou no pet shop e vou comprar remédio para Pulga de alguma coisa. Aí eu pego e falo. A gente precisa comprar remédio de Pulga. Aí chega o vendedor. Tem remédio de Pulga ali? Eu falei, não, moço. Pulga é o nome do meu gato. Eu quero remédio de berne. É muito engraçado. Bom, gente. Esse, Costelinha. Irmão de Pulga. Isso. Irmão de Pulga. Inclusive, nós fizemos uma enquete para vocês nos ajudarem a decidir o nome dele. Isso. Então, tem um pedacinho de vocês aqui também. Isso. Sim, esse aqui, a história desse, na verdade, foi que minha sogra, certa feita, estava em casa e começou a vir uns miados lá embaixo do prédio dela. Automaticamente, ela desceu e quando viu, viu seis filhotinhos, pequenininhos, recém-nascidos e a mãe lá, numa caixa, alguém deixou lá, provavelmente quando viu que estava a frenha, deixou lá abandonada. Abandonada. Uma chuva, o tempo estava péssimo aqui em Salvador. Inverno, né? Então, vocês já sabem. Aí, a mãe de Camila ficou desesperada com isso, ligou para a Camila e então que as duas decidiram levar para casa para dar os primeiros cuidados, dar comida, cuidar da mãe, para posteriormente colocar para a audação e assim foi feito. Só que nisso, resolvemos ficar com essa coisa linda aqui. É que mamãe também ama. Isso aqui morre de um filme. Morre de um filme. Dá beijo. Não. Meio de um filme. Lembrando, gente, que mal satis animais é crime, entendeu? Se você ver um vizinho, alguém maltratando, faça a denúncia. É muito importante, gente. Eles não têm autonomia para se defender, para falar que está doendo, que está sofrendo, entendeu? A gente tem que olhar para eles também. Porque, querido ou não, gente, é criança. Criança. Imagine. Meu bebê não ia durar meia hora na rua. Não, ia durar meia hora. Então, façam a parte de vocês. Denunciem porque maus tratam esses animais. É crime. Abandono também é crime. E você que está pensando em pegar um gatinho para criar, se você mora em apartamento, lembre de telar. Lembre também que você tem que hibermifugar, dar as vacinas necessárias. Pulga é castrado, gente. Castração também é uma coisa muito importante. Eles vivem por mais tempo. Tem menos risco de câncer e outras doenças perigosas. Os cães, eles passam a latir menos e os gados, eles ficam com os meados menos estridentes. Os cães e os gatos machos, eles param de marcar território e param de sujar a sua casa. No caso das fêmeas, elas não sofrem com o zio. Reduzem as brigas de território. Eles ficam mais tranquilos e sem aquela ansiedade de fugir de casa. Não se esqueça também, gente, de estar levando no veterinário regularmente. Fazer exame de sangue para ver se o gatinho tem alguma coisa. É muito importante você estar dando aquela necessidade básica para ele. Bom, gente, outra coisa interessante também que eu não sabia, os animais também têm plano de saúde. E é melhor você pagar uma taxa mensal do que você gastar mundos e fundos quando a gente tiver alguma coisa, né? Exatamente. Não se esqueça, gente, que ser animal é sua responsabilidade. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que tenham amado nossos filhos. E que mãe, que merda, né mãe? Que fica quietinho no colo da mãe. É, agora que ele fica quietinho de carro. Tá com cara de merda, tá? É empocadinha. É uma supa, viu? Não se esqueça, gente, de se inscrever no nosso canal e mandar tio, prima, vizinho, papagaio, gato, cachorro se inscrever também. E não se esqueça de dar aquele like. Beijo. Beijo. E de merda. Como é que você tá se sentindo com o seu novo irmão? Hein? E por que isso, filho? Mas mamãe ama você. Mamãe, venha. Venha dormir com mamãe. Para, filho. Venha dormir com mamãe. Venha. Venha, mãe, dormir com mamãe. Pare com isso. Vai ficar me batendo a noite toda, é? Vem, mãe. Que vida difícil é essa aí? Ei, minha bocaria. Já num minuto, tá? E aí, minha preguiça. De mamãe. E aonde o outro dorme? Ei, mãe. Tá bom aí, filho? Tá? Não acordou, foi? Foi, mãe. Hum? Minha porcaria. Ah, tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.